Olá! Quer solicitar reembolso por um tema Galaxy adquirido? Confira as condições e o passo a passo. Para solicitar o reembolso é preciso haver justificativa, pois em outros casos não é possível cancelar após o início do download. Por isso, recomendamos que faça a compra apenas se estiver seguro da decisão. Mas você pode fazer o cancelamento dentro de 30 dias caso o conteúdo ou a implementação seja diferente do anunciado. E se a transação foi feita por um menor de idade, sem autorização do representante legal, também é possível solicitar o reembolso. Então, para obter o atendimento necessário, abra o app Galaxy Sims e toque em Menu. Depois, acesse as configurações e selecione Fale Conosco. Siga os demais passos apresentados na tela para falar com a nossa equipe de atendimento. Vale lembrar que todo o processo terá como base as diretrizes de proteção do usuário e os termos e condições do produto. Se precisar, entre em contato com o nosso suporte técnico. O atendimento pode ser via telefone ou 24 horas, por meio do nosso chat ou WhatsApp. Você também consegue agendar um atendimento em um centro de serviço autorizado. Obrigado por assistir e até a próxima!